Meu nome é Elane Pantera, tenho 25 anos, sou faixa azul escura de Muay Thai, tenho uma luta de MMA e uma vitória. Moro em Belo Horizonte, represento a equipe Eudistim barra FSTim. Meu nome é Kenia Miral, já tenho 27 anos, felicidade de Belo Horizonte, represento a equipe BH Ritz. Sou faixa preta de Tengkangoa, faixa azul de Jiu Jitsu, estou preparada para essa luta, pode ir em qualquer hora. Já assisti uma luta da Kenia, uma adversária dura, mas eu estou aqui para lutar mesmo, não vou prometer vitória não, mas eu quero dar show. Não interessa quem vai ser meu adversário morto, estou preparada para essa luta, vou entrar para uma ponteal para finalizar. Na verdade eu quero o cinturón. Música Música Música